Boa tarde. Nesse segundo segmento, vamos a uma crônica libertária. A importância de usarmos softwares livres, mude já para o Linux, por Swam ou Cisne. Quero começar esse artigo fazendo-lhe uma pergunta. Em qual dispositivo você está lendo esse texto ou assistindo esse vídeo? Segundo o site StartCounter, você tem uma enorme chance de estar utilizando Windows, Android, iOS no iPhone ou OS X no Macbook. Com exceção, talvez, do Android, saiba que ao utilizar esses sistemas operacionais, você automaticamente está ajudando diversos estados ao redor do mundo a obter informações estratégicas para a regulação de diversos mercados. Também pode estar colocando em risco sua própria privacidade, segurança e, eventualmente, a sua liberdade. A indústria de computadores é algo complexo e que demanda conhecimento altamente especializado. em suas diversas etapas de abstração. Trata-se de indústria fortemente regulada em termos de telecomunicações, protocolos padrões de rede, operação, entre outras coisas. Por essa razão, é muito difícil surgirem novas empresas que possam competir com essas gigantes, que já estão aí há boas décadas e não parece que esse cenário vai mudar tão cedo. Um fator que destrói o avanço da liberdade nesta área é a questão da propriedade intelectual e as leis anti-pirataria, que fomentam cada vez mais esse oligopólio da área. Quantas vezes você já se deparou com notícias do tipo empresa X é processada em bilhões por empresa Y por ter copiado o design de uma tela virtual? Pois bem. Não obstante, softwares que rodam nas máquinas próprias das pessoas não deveriam ser pagos, pois cópia digital de bytes não é escassa, processamento é. Se a pessoa conseguiu fazer alterações que permitam não rodar o programa sem pagar, não é nada de errado nisso. Afinal, ela é detentora daqueles bytes. Mas isso é assunto para outro artigo. O fato é que cada vez a indústria de tecnologia tem se tornado mais centralizada, o que é um perigo para todos os defensores da liberdade. Quanto mais centralizada uma indústria é, mais fácil das máfias estatais colocarem suas regras, se apropriarem ou até mesmo acabarem com elas. E isso é algo que pode acontecer assim que estourar uma crise muito forte, de forma que as pessoas percam a confiança no papelzinho colorido lastrado em uma necessidade de políticos, percebendo que ele não vale nada. Agora imagine essa situação e reflita sobre como praticamente todos os nossos meios de comunicação, de expressão das nossas ideias e até mesmo de funcionamento das criptomoedas estão diretamente atreladas a essas grandes empresas que dominam a computação em escala global. Imagine uma intervenção do governo via requerimento de alteração no código do Windows ou iOS? Talvez um backdoor. Backdoor é um termo usado para designar um programa que permite a execução de qualquer outra coisa, sem consentimento do usuário. O usuário sequer sabe que aquele código está rodando e mandando informações para alguém na internet. Esse tipo de backdoor pode ser usado para reconhecer a presença de carteiras de criptomoedas na Mac ou aplicativos peer-to-peer. Isso seria um golpe violento na liberdade e no futuro do Ancapistão. Por esse motivo, é uma recomendação que você entenda a importância dos softwares livres. Agora, se você é um libertário, é sua obrigação não apenas saber a importância, como também divulgar essa ideia. O uso desses serviços torna nossa vida mais fácil e melhor. O YouTube, Facebook, entre outros, são um perfeito exemplo disso. Mas temos que tomar cuidado com as concentrações de mercado. Por isso, pretendo escrever uma série de artigos sobre serviços alternativos e por que devemos apoiá-los. O artigo de hoje vai se focar em sistemas operacionais. Evidente que não adianta apenas mudar o seu sistema operacional, mas é extremamente importante que você utilize um sistema livre e que respeita a privacidade, além de usar outros mecanismos de busca, por exemplo. Vou começar pelo Android, que se passa por livre, mas de fato não é. O Android é um sistema de código fonte aberto, onde você, teoricamente, pode ver tudo o que roda nele e ter a garantia de que não está sendo espionado ou qualquer outra coisa. Porém, esse sistema muitas vezes não vem puro. Vem entulhado de modificações das fabricantes e não conseguimos checar com exatidão se essas modificações violam ou não a privacidade do usuário. Minha recomendação é que você mude a ROM para uma open source, tal como a Lineage. A ROM é um código que inicia o seu celular ou dispositivo Android. Esse código é responsável por carregar o Android em si e pode, apenas aí, já ter backdoors ou acessos indevidos para governos. O iOS dos iPhone, o OS X dos Macbooks e os Windows dos PCs são sistemas proprietários, o que significa que simplesmente são capazes de fazer o que quiserem com todos os seus dados. Podem fornecê-los a quem quiser, podem ter funções que você jamais concordaria, entre outras coisas. Não existe uma maneira eficiente de fazer uma auditoria nesses sistemas. Mas, para se ter uma ideia, mesmo com as dificuldades de análise de um código proprietário, a Microsoft já foi acusada de ter instalado por padrão no Windows um backdoor. Porém, esse backdoor era da NSA, a Agência de Segurança da Mafia Estatal Norte-Americana. Em geral, não confie, verifique. Mas você provavelmente não é um programador e está se perguntando, o que eu faço agora? Simples, use um sistema de código aberto, auditorado por quantos verificadores quiserem fazer isso, de forma livre e independente. O Linux Mint é uma ótima opção, fácil de usar por iniciantes. Sobre os seus programas de trabalho, etc., todos eles possuem alguma alternativa livre e auditorada. Por exemplo, use o LibreOffice ao invés do Microsoft Office, o Gimp ao invés do Photoshop, o FreeCAD ao invés do AutoCAD. O melhor disso tudo são instalados por padrão, tudo 100% gratuito e mantido com entusiasmo de defensores da liberdade digital. Vale a pena estudar mais sobre isso. Na descrição do vídeo tem vários links para sites com mais informações. Obrigada pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pelo Clube da Liberdade da Universidade Libertária. Faça parte desse clube e ajude a divulgar o anarcocapitalismo. Veja o link na descrição do vídeo. Pessoal, não esqueçam da nossa live amanhã às 8 da noite. Espero vocês lá. Até a próxima.